Música Olá pessoal, estamos começando aqui a sua companhia do vaqueiro Aqui ó, do Nelore Parque Show que é uma referência no meio da vaquerama Mas hoje nós vamos falar da segunda etapa do circuito ANQM de vaquejada Que aconteceu na cidade de Tangará Quem estava lá e vai mostrar tudinho para vocês Nós aqui ó, da companhia do vaqueiro Tá apenas começando em Tangará esta festa A vaquejada bonita que a vaqueira amadora Companhia do vaqueiro da cobertura na hora Este parque tão bonito convida na vaquerama Pra puxar bolho na faixa, namorar e tomar cana Que é o festival bonito todo final de semana Mais uma vez a vaquerama toma conta da cidade de Tangará A 100 quilômetros de Natal O Parque Teodorico Bezerra foi palco para a festa Que premiou a vaquerama com 160 mil reais Como se já não bastasse, quem correu aqui participou da segunda etapa do circuito ANQM de vaquejada Chico Locutor e Gilmar Locutor comandaram parte da festa A irmã da vaquerama São dois nomes que já fazem parte da história aqui do parque, meu povo Acaba com o Chico Locutor, é tradição pura Não é mesmo, Chico? Rapaz, a vaqueira de Tangará faz parte da minha vida São 29 anos que estamos fazendo aqui O próximo ano será 30 anos E a vaquejada já está sendo anunciada agora Com 250 mil reais em prêmio O recado que me passou o deputado Tomba Que nós estamos retransmitindo pra vocês através desse programa caceteiro É? Companhia do Vaqueiro Muito bem Enquanto eu conversava com o Chico, o Gilmar chamava a descida de boi Logo em seguida, o Chico foi tomar conta da festa e eu fui conversar com o seu Gilmar Diga aí esse menino, da importância dessa festa pra vaquerama A vem, macho? A vaquejada de Tangará é uma das melhores vaquejadas do Brasil Pode ter certeza E ano que vem vai ser 250 mil reais Agora, o que que faz dessa vaquejada, ela tão especial? Eu acho que é a simplicidade de Tomba, de seu Roberto Umbelino, de Raimundinho, de Carlos e Clécio Como eles acolhem os vaqueiros e o público que vem nos prestigiar A vaquejada muito boa A vaquejada que só vem crescendo e para o ano vai ser um show, se Deus quiser Recado dado 250 mil nos 30 anos do Parque Teotônico de Pizerra Nessa vaquejada aqui, com uma boiada amobral dessa, muitos animais novos são estreados O que não significa que animais fortes como Elma Paula e Paloma Rojo Fiquem de fora da premiação Até seu Frank Pinheiro, vaqueiro acostumado a bons animais, ficou maravilhado com o que viu Mas diga aí, seu Frank, imagine um senhor correndo com um animal desse aí, ó No seu tempo de derrubar boi Talvez eu tivesse sido campeão muitas e muitas vezes, né? Que é muito saudável, muito bom a gente montar num cavalo Do qual ele faz a diferença pro vaqueiro E como é bom, viu? Que diga o samurai montado por Cláudio José Um dos grandes vaqueiros que moram lá pras bandas de Natal Mas vamos ver mais do que esses conjuntos são capazes de fazer uma boa vaquejada Assunta só Vou contar uma história do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo, eu dei o nome campeão Torceiro destendido, um cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo, o carro valente era medoso Fazia o que eu mandava, subia a serra em serração E em toda vaquejada, eu era sempre campeão Fazia o que eu mandava, subia a serra em serração E em toda vaquejada, eu era sempre campeão Ei, campeão Ei, campeão Um cavalo ligeiro, mais relógio do meu sertão Ei, campeão Ei, campeão Um cavalo ligeiro, mais relógio do meu sertão Mas um dia um destino, veio a gente separar Eu estava adivinhando, na pista não entrar Uma daninha assassina, me puxando no chão Com sujeitos afiados, veio em minha direção Sem defesas eu estava a partir de lá pelo avião E a dúvida assassina, acertou esse coração Ei, campeão Ei, campeão Meu cavalo ligeiro, mais relógio do meu sertão Ei, campeão Essa é a vaquejada da tradição Mas não acabou não, viu? Daqui a pouco tem mais entrevista com a vaquerama Mais queda de boi E as belas imagens proporcionadas pela natureza aqui em Tangará É um instante só Quando uma grife vira sinônimo do seu produto Ela se torna uma marca Por trás da marca Bom Pasto Há mais de 30 anos de dedicação em busca da genética ideal para a vaquejada Melhores cruzamentos Muito treinamento e planejamento genético Hoje o Aras Bom Pasto é referência na produção de animais campeões de vaquejada em todo o Brasil Aras Bom Pasto Marca de tradição Sinônimo de vaquejada Purina apresenta Presença Só na Ponte e Guarrações Vai anotando aí na agenda dia 6 e 7 Aqui ó Vaquejada para amadores e para a categoria aberta Dia 6 e 7 Termina no sábado à tarde Mais tardar início da noite Essa é a previsão dos organizadores aqui dessa vaquejada Com senhas limitadas Daqui a pouco eu falo sobre essa vaquejada aqui com vocês Vai ter vaquejada também lá em Itajá Na mesma data Com a companhia também mostrando tudinho para vocês Vamos agora voltar lá para Tangará Boi caindo bonito na faixa E muita gente levantando a galera na arquibancada Vocês correndo na pista e vendo daqui bancada O boi correndo na pista pelo loco tomarrado E a companhia mostrando quando o boi cai lá pegado Vaquejada boa tem que ter a companhia do vaqueiro Esse é o programa Vamos embora Vamos voltar falando sobre a importância da genética animal nas vaquejadas Esse aprimoramento genético deixa bem clara a pitidão do quarto milha na derrubada de boi O show dado pelos animais e vaqueiros aqui não deixou dúvida nenhuma O exemplo é El Apolo Bar Que aqui foi montado pelo vaqueiro Raulzinho O Hudson Pinheiro, proprietário do Garanhão Fala um pouco mais sobre a linhagem desse animal aí Pode falar, seu Hudson O Apolo vem de Cheio de Apolo Bar Vem de El Zorreiro, Sanjay e Melodos Então são os ícones do esporte da vaquejada no Brasil E ele está fazendo a diferença Está começando a fazer a diferença A diferença também quem fez foi o vaqueiro Raulzinho, né? Agora, cavalo bom só funciona com um vaqueiro bom, viu? Uma coisa é certa Na categoria profissional, vaqueiro faz bonito com o cavalo Vamos lá, vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí 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 feliz ver o sucesso e saber que é possível fazer uma grande festa numa cidade de pequeno porte, né? Mas que tem um coração muito grande e que recebe bem os vaqueiros. Ainda dá tempo de deixar um recado pra vaquerama. Vaqueiro bom e vaquejada boa só aqui em Tangará, com a Companhia do Vaqueiro. Aí tá certo! Terminando a vaquejada eu deixo todo um abraço Companhia do Vaqueiro na qual nós assina embaixo, que as festas de vaquejada em Tangará de Cabra Macho As festas de vaquejada é de amor e alegria todo mundo vai pra casa, não esquece da companhia, do Vaqueiro pra assistir domingo hoje dia Pois é meu povo que festa bonita! Ano que vem Tomba tá prometendo vocês viram aí, né? 250 mil reais nos 30 anos aqui do Parque Teodorico Bezerra. Bom, lembrar pra você que no próximo domingo acontece a terceira etapa do Circuito NQM no Parque São José em Macaíba e a Companhia do Vaqueiro vai tá lá pra mostrar tudinho pra vocês. Quero mandar um grande abraço pro amigo Ronaldo, lá do posto do Duque sempre assiste aqui a Companhia do Vaqueiro um abração pro meu amigo Marco Nepombo e pra sua esposa Dona Verônica pra galera de Acari, a Vaquerama de Acari tá aqui ó, ligadinho na Companhia do Vaqueiro e pra vocês um grande abraço lembrando, hein? Tem Itajá dia 6 e 7 e também tem esse parque maravilhoso aqui ó Nelore Park Show 30 mil pra Vaquerama Amadora e é claro, vai ter também a categoria aberta é só você conferir aqui na sua Companhia do Vaqueiro. Grande abraço e até a próxima semana O Sertão! Uma cancela